Estamos de volta e este mês Sazon vai homenagear as nossas eternas guerreiras e ainda premiá-las com uma incrível TV LED 32 polegadas e um super micro-ondas. E para concorrer é fácil, basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês uma TV LED 32 polegadas. É esse telefone que está aparecendo aí no seu televisor, viu minha gente? Não adianta mandar foto para o WhatsApp do programa. O WhatsApp é esse, o WhatsApp especial que a gente reservou só para você mandar a sua foto, que é o WhatsApp Sazon. E todas as semanas a gente ainda vai escolher a melhor foto da semana por mês. Todos os meses vai ter essa super premiação que é a TV LED 32 polegadas, segundo lugar um micro-ondas e todas as semanas essa super sexta com itens Ajinomoto. Então presta atenção aí porque usar Sazon é tudo de bom, viu? Sazon pode variar, pode repetir. E olha só gente, só para lembrar você que tem do outro lado, o telefone do Sazon é o 99481 1419. Você manda só as fotos da comida. E o nosso WhatsApp, que é o WhatsApp do agora, é para a denúncia. Então não mistura as coisas, não troca as bolas não, ok? 11 horas e 29 minutos. Deixa eu mandar um beijo para a Priscila Rayane lá do Riacho Doce. Priscila Railane. Não, falei Railane. Um beijo para a Priscila Railane que o diretor disse que eu chamo de Rayane. Será que eu falei Rayane? Falei? Quem foi esse pessoal que está falando aí? O que esse pessoal fala a gente não escreve não, diretor. Cris, até tu, Cris, falou também. Tu disse também. O meu cabelo está muito carneto aqui. Olha, beijo. Priscila Railane. Lembra de Railane. Priscila Railane do Riacho Doce. Esse vestido para o seu esplode, para você. O que mais que tem diretor pela frente? Vamos lá. 3307-3951, 3307-3952. São os nossos dois telefones para você fazer a sua denúncia. E o nosso agora premiado de hoje, que é Reverso 92, é pelo 3307-3950. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de saúde? Vamos lá? Está no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E olha só, gente, no nosso quadro Saúde Nota 10 de hoje, a gente vai trazer um alerta. E principalmente uma informação que vem de Parintins, Tadeu de Souza. Vai trazer para a gente as informações sobre uma identificação da Secretaria Municipal de Saúde, lá de Parintins, que confirmou o caso de meningite viral. É grave isso. Meningite mata. E a gente vai trazer esse detalhe 11 horas e 30 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, Tadeu de Souza, vem dos estúdios do Agora Parintins para trazer as informações para a gente. Tadeu. Oi, Márcia. Oi, amigos do programa da comunidade. Agora há pouco, o secretário de saúde de Parintins, médico Ronaldo Cardoso Gonçalves, confirmou um caso de meningite viral numa comunidade rural aqui da Ilha Tupinabarana. A reportagem está na tela do Agora. Rodrigo Serrão tem 14 anos e começou a passar mal no sábado. Foi removido para Parintins e deu uma entrada na emergência do Hospital Regional João de Coen, já apresentando complicações em seu quadro clínico. O paciente foi removido ontem para Manaus e os exames constataram que o mesmo havia contraído meningite viral. Deu a entrada no Hospital João de Coen, o paciente vindo do Mocambo, na comunidade do Mocambo, apresentando rigidez de nuca, vômito e febre. Logo na entrada do pronto-atendimento nosso aqui do João, foi diagnosticado o caso de meningite. Em Manaus foi confirmado através de exames que era um caso mesmo de meningite. Aqui em Parintins, ao saber desse diagnóstico, nós acionamos a vigilância. No domingo mesmo agora, a nossa equipe foi até a comunidade, foi visitar os contactantes familiares desses pacientes, onde nós fizemos a vacinação e a profilaxia desses pacientes e orientamos as famílias, comunitários, vizinhos em geral. Segundo o secretário Ronaldo Cardoso Gonçalves, o estado de saúde de Rodrigo no momento estável. Olha, Márcia, tem uma notícia boa para todos nós, parintinenses, para aqueles que querem vir a Parintins, é que por toda esta semana, o aeroporto Júlio Belém será reaberto. O aeroporto que está fechado para operações, apenas liberado para operações de emergência, desde setembro passado e que deveria ter sido liberado no mês de janeiro, não aconteceu, porque na gestão passada foram operados 15 voos irregulares, ou seja, sem autorização da ANAC. Depois do aeroporto estar fechado, o prefeito da gestão passada, ele utilizou, ele operou, ele autorizou, ele, por conta de risco, autorizou o pouso de 15 aeronaves e isso fez com que a punição da ANAC fosse ampliada e chegasse até agora ao mês de março. Mas, segundo informações, por todo o dia de hoje, chegará a Parintins o documento da Infraero e da ANAC e, provavelmente, até a sexta-feira já estará liberado o aeroporto Júlio Belém, pelo menos para os voos noturnos, o que já é um avanço, porque aí muitas pessoas poderão vir e ir a Manaus, mas com mais rapidez e também, é claro, fazer o tratado dos seus negócios na capital e voltar no dia seguinte. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. São 11 horas e 33 minutos, a gente continua falando de saúde. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Simone Neves. Tudo bom, Simone? Tudo bom. Que vai falar sobre um curso muito importante para as crianças, um curso de desenho. Já aí nesse trabalho, o concurso, né? Já aí nesse trabalho com relação ao autismo. Eu gostei da frase, eu estava lendo ali a frase da camisa dela, assim, ó. É apenas uma maneira... Autismo é apenas uma maneira diferente de ver o mundo com um jeito único de ser. Muito bom, muito show. Como é que vai ser esse concurso? Então, dia 2 de abril é o dia mundial da conscientização do autismo. E aí as entidades esse ano já estão se adaptando a isso. Então nós vamos promover... Na verdade, nós já estamos promovendo um concurso para dar cara a essa logomarca que nós vamos fazer no dia 2 de abril. E o nome do concurso é Manaus Toda Azul. Para mobilizar mesmo Manaus, a gente sabe que cada 100 crianças, uma é autista. Então a gente vê crianças autistas nas escolas, nos shoppings, nas ruas. E é trazer Manaus mesmo para a causa. Vestir o azul, colocar o azul. Então, crianças até 12 anos podem fazer um desenho com esse tema, Manaus Toda Azul, que será a logomarca da nossa campanha. Que começa no dia 2 de abril. Que começa no dia 2 de abril na Ponta Negra. Lá na página do MUPA, você pode acessar a página do MUPA. E lá está, além das nossas atividades, o que nós fazemos com as crianças, vale lembrar que o MUPA é uma entidade não filantrópica. Então você pode acessar o MUPA e lá vai estar dizendo toda a programação. É uma entidade filantrópica ou não filantrópica? É filantrópica. É uma entidade filantrópica. Que é sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, exatamente. Você está vendo aí no ar a página do MUPA no Facebook, que significa MUPA é mãos unidas pelo autismo. Mas vale lembrar que a campanha Manaus Toda Azul são todas as entidades de Manaus que atendem os espectros autistas, as crianças autistas. E a criança que ganhar o concurso Manaus Toda Azul vai ganhar um tablet dia 2 na Ponta Negra, que vai ser a culminância do projeto Manaus Toda Azul. Essas crianças não precisam ser autistas? Qualquer criança pode participar? Qualquer criança até 12 anos de idade. E essa intenção de colocar todas as crianças é fazer com que a criança e as famílias se mobilizem dentro de suas casas. É a criança virar pai, eu quero fazer um desenho para participar desse concurso. Que aí a família toda se envolve, não é isso, Simone? Essa que é a intenção de vocês, eu penso que seja isso, né? Sim, mobilizar, na verdade, a gente quer mobilizar Manaus para a causa, né? Manaus para a causa do autismo. E nós que somos mães, eu sou mãe de um autista, nós sabemos que ainda existe muito preconceito. Então nós queremos trazer essas crianças para fora das casas. Nós queremos também mostrar a realidade para as crianças que não têm o espectro autista, entendeu? Então é uma mobilização em Manaus. Nós queremos Manaus vestindo azul. E desde já nós convidamos vocês a estarem conosco dia 2 de abril na Ponta Negra, tá bom? Então, deixa eu só ressaltar, lá na página do MUPA, tem todas as regras para fazer o concurso, para concorrer no concurso. A criança pode mandar o desenho via e-mail, se a mãe tiver dificuldade de ir ao MUPA, ou deixar na sede do MUPA. E a criança precisa ver essa Manaus toda azul com um ponto turístico de Manaus. De preferência a Ponta Negra, já que o nosso evento vai ser na Ponta Negra. E de preferência com a ponte toda azul, porque lá na Ponta Negra que a gente vê a ponte, a ponte já tem que estar toda azul. Ela já está dando ideia, né? Eu acho que ela vai fazer o desenho dela. Atenção, hein? Vou arrumar meus afilhados. Pois é. Porque quando tem que ser criança até 12 anos, vou pegar todos os meus afilhados, que ainda são pequenos, até 12 anos, vou botar todo mundo para desenhar. Gente, a MUPA, o MUPA, fica lá na Rua Visconde de Sinimbu, lá no Parque das Laranjeiras, não é isso? Isso. Telefone para contato, além, claro, da página que você está vendo aí, que você viu que o Cris colocou aí, e gentilmente colocou aqui na tela, você está vendo agora aí a artezinha e tem o telefone lá embaixo. É o 982556790. Eu estou falando o número para você que está lá na cozinha fazendo o almoço, está ouvindo o programa da comunidade, está conseguindo ver aqui a arte. 982556790. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade para mandar um beijo para as minhas amigas azuis, mães azuis, que é a minha queridíssima Águida Ribeiro. Um grande beijo para você, para o seu filhote lindo, para o Vitor. Um beijo muito especial para a Sálvia Belota. E um beijo para quem é Tiradentes também. Um grande beijo para todos vocês. 11h38, obrigada, Simone. Obrigada, tá bom? E a gente espera dar o feedback para vocês, mostrar essa cara que a criança criou para vocês quando a gente tiver essa cara, né? E é importante, a gente vai tentar colocar na pauta aqui, para o pessoal, vai cair num domingo, sabe me dizer? Vai cair num domingo, num domingo. Para ver se a gente coloca na pauta aqui, para poder, para essa equipe ir lá, cobrir para a gente também saber qual é o desenho. Sim, sim, nós agradecemos, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, viu, Simone? Olha, gente, o desenho tem que ser entregue no e-mail que está aqui na tela, ó. Tem que enviar, né? Enviar o desenho. Mas ela disse que também pode entregar lá na MUPA, né? Foi o endereço que eu coloquei, que eu entreguei para vocês. Esse é o endereço para você que vai conseguir escanear o desenhozinho e enviar lá para a MUPA. Quem não tem scanner, está difícil, não vai conseguir, quer entregar o desenho ainda assim, vai lá no Parque das Laranjeiras, que foi que tem o telefone lá na MUPA, na página, no Facebook, tem o endereço direitinho para você ir até o Parque das Laranjeiras e entregar o desenho do seu filhote lá na MUPA. Obrigada de novo, Simone. Eu te agradeço. 11 horas e 39 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. São 11 horas e 40 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Estou esperando assim, isso agora deu. 11 horas e 40, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, liga para a gente, 3307-39-51. A gente vai lá para o Japim, lá na minha casa, que sempre vai ser a minha casa. Tem telespectador na linha do programa da Comunidade, querendo falar com a gente. Alô? Alô? Olá, bom dia. Quem fala? Meu nome é Rosiane. Tudo bom, Rosiane? Tudo. Rosiane, tu mora no Japim 1 ou no Japim 2? No Japim 2, aqui na Manaus 2000. Pá, na Manaus 2000, sofredor essa Manaus 2000, né, Rosiane? O que está acontecendo aí? É sobre as pontes. É que fizeram a primeira ponte, agora falta as duas pontes que não fizeram. Quantas pontes tem aí? Aqui só tem uma que fizeram lá no campo. E falta fazer duas pontes ainda? É, falta fazer a ponte que a gente tem acesso à escola lá que nós conseguimos. Qual é a escola? É o nome da escola? É o Trigueiro ali, o colégio. Como? Trigueiro. Ah, a escola Dr. Trigueiro, que fica no Japim 2, perto da Igreja Sagrada Família, não é isso? Isso. Então vocês querem fazer a ponte para atravessar da Manaus 2000 para o Japim 2, aqui nessa parte aqui de cima, onde tem a escola Dr. Trigueiro, é isso, né, Rosane? Isso. Ela diz aqui, olha, a gente trouxe para você aqui uma prestação de contas, quem foi lá fazer foi a Mariana Rocha, sobre uma ponte que foi construída. E o que a Rosiane está dizendo é exatamente isso. Foi uma ponte construída e ainda faltam construir outras pontes. Mais umas duas, não é isso, Rosiane? Isso. A Manaus 2000, ela sai do Japim e vai até a raiz, não é isso, Rosiane? Rosiane, você já está falando com a produção? É mais ou menos isso. Ela sai lá do Japim e vai até a raiz, a Manaus 2000. Então é uma rua, é uma área extremamente longa e ela está falando da parte da Manaus 2000 que fica no Japim. Foi feita uma ponte, a Mariana Rocha já trouxe para a gente e eles estão precisando de outra ponte. Por quê? Porque essa ponte vai dar acesso às escolas municipais, que é a escola municipal Doutor Trigueiro, que fica perto da igreja. E tem uma outra escola também, que é a escola estadual, se eu não me engano, é a escola estadual, que é a Natália Uchoa, que também fica ali para o lado do Japim, na entradinha quase ali do Atílio Andreasa. Então esse acesso dessas pontes da Manaus 2000 são importantes para as mulheres poderem levar seus filhos, para as pessoas levarem seus filhos e terem um acesso melhor. Se não tiver a ponte, eles vão ter que dar uma volta muito grande, é por isso que ela está reclamando. O diretor já está falando com a Rosiane e a gente vai tentar manter contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura para poder viabilizar, ver a possibilidade dessas outras pontes aí. São 11 horas e 42 minutos, antes de 43 vai mudar agora o relógio. Vamos lá falar com você que tem do outro lado. Olha só, gente. O Tribunal Regional Eleitoral está reclamando porque os eleitores que agendam os serviços estão faltando nos dias marcados. E isso tem preocupado a Justiça Eleitoral por um motivo muito simples. Quando o sapato apertar, vai ter neguinho que vai chegar lá no Tribunal Regional Eleitoral dizendo que precisa do meu título para ontem, que precisa do meu título para agora. E o Tribunal Regional Eleitoral não vai conseguir dar o jeito. Porque tem emprego que exige o título eleitoral. Se não tiver o título de eleitor, não vai assumir o emprego, não vai assumir o trabalho. E nesse momento de crise, que muita gente perdeu o emprego, tem muita gente esperando ser chamada para fazer a entrevista, é problemático não ter a documentação completa, viu? Vamos acompanhar aqui na reportagem. São 11h43. Solta para mim. O número de vagas para realizar serviços no TRE com uma primeira via e regularização do título é de 250 por dia. Mas apenas metade das pessoas que agendam o atendimento tem comparecido. Isso nos preocupa, porque em algum momento essas pessoas vão precisar que a sua situação eleitoral esteja regular. E não comparecendo ele não consegue regularizar a situação dele, que pode vir a trazer impedimentos para a vida civil. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, os serviços mais solicitados são primeira via, atualização e a transferência do título. Mas tem gente fazendo a regularização do documento também. Elton, que teve o título cancelado por causa da biometria, quase foi prejudicado. Eu estou desempregado, né? Eu estou precisando do título. E só agora eu consegui agendar, porque tinha muita gente para... E só agora que eu consegui. Pois é, e as pessoas que estão com problemas devem ficar atentas. Os agendamentos são feitos pelo site do TRE. Mas para marcar, o eleitor precisa entrar no site apenas nas quintas-feiras e agendar para qualquer dia da semana. E aí, tá vendo? Aí, agendou, tenta ir. Porque se você não for, vai atrasar a vida, meu filho. Vai atrasar a vida, vai ter a proposta de emprego batendo na tua porta e você não vai estar com a documentação correta. Se está sem trabalho, acha esse tempo aí que você está sem emprego para poder organizar a documentação. Vai até o setor de identificação da polícia civil, da delegacia geral, para poder fazer ali o seu... Tirar a segunda via da sua carteira de identidade, tira a sua carteira de trabalho, vai providenciar o título de eleitor, porque na hora que o sapato aperta, o caboclo não vai ter o documento para poder assumir o emprego. E aí, vai ter empregador que vai ter tanta gente concorrendo pela vaga que ele vai preferir aquele que está com a documentação completa. Porque você que está com a documentação atrasada vai dar trabalho para ele, para o RH. E aí, como é que fica? Então, aproveita que está com esse tempo aí disponível agora, porque está aí tirando essas férias. Vamos contar que são férias, tá? Você vai conseguir emprego o mais rápido possível, se Deus quiser, e vai arrumar a documentação. Porque ficar sem documento não vai, não é bom. E aí, o empregador vai precisar e você vai dar com a cara na porta fechada. Que a porta vai abrir para quem está com a documentação completa. seja o diferencial, já desde agora, mostra para o seu empregador que você é organizado, que você tem a documentação, que você organiza a sua vida. Se o empregador não vir, que você não tem condições, se o empregador perceber que você não tem condições de organizar a própria vida, ele vai te ver como um problema e não como uma solução. Então, chega na entrevista com tudo completo, tudo organizado e dizendo para ele, eu sou organizado. Se eu consigo organizar a minha vida, eu vou colaborar e vou contribuir com a sua empresa. Então, pode me contratar e ficar tranquilo que o que tiver de problema lá, eu vou resolver. São 11 horas e 46 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, liga para a gente. 3307-3951, 3307-3952. Diretor está me dizendo agora que a gente falou agora com a Rosiane lá no Japim. Vamos lá para o Campo Dourado. Tem tela espectador na linha do programa. Oi, Walter. Bom dia. Opa, bom dia. Tudo bom, Márcia? Tudo bem, graças a Deus. O que está acontecendo aí no Campo Dourado, Walter? Queria agradecer pela participação aí. É o seguinte, é uma vez que eu tenho a infraestrutura aqui na área, entendeu? O bairro está todo sem condições de passar ônibus, carro, e principalmente na rua onde eu moro, aqui na principal, não tem acesso mais à linha de ônibus, está tudo emburacado aqui, entendeu? Qual é a rua? A rua principal do bairro é a Avenida Charlotte. Avenida Charlotte. Você mora na Avenida Charlotte, não? Moro, moro. Eu tenho um comércio aqui na frente da minha casa, está aqui, dá mais nem para passar quase, entendeu? Que coisa chata, né? Você tem o comércio o quê? É um mercadinho, é uma lanchonete? É um mercadinho. É um mercadinho, às vezes a pessoa para no teu mercadinho para poder comprar alguma coisa antes de ir para casa. As pessoas estão dando volta no carro agora porque não tem condição mais nem de passar pela frente do comércio. Imagina. Estou dando a volta antes, entendeu? Aí me prejudica também. Prejudica porque a pessoa vai comprar em outro lugar, né, Walter? Vai comprar em outro lugar, isso é difícil, né? E qual foi a linha de ônibus que parou de passar na Avenida Charlotte por causa da infraestrutura? É o 040. O 040 não está mais passando na principal porque o carro vai quebrar se passar na principal. É, e passar a linha também do executivo 805 também está com dificuldade de passar, entendeu? 040, e qual é a outra linha? É o executivo 805. 805, a linha executivo. Você está agora no teu mercadinho aí, Walter? Estou sim. Manda foto para a gente pelo WhatsApp, a Anaiana está cuidando do nosso WhatsApp agora, manda foto para a gente no WhatsApp para a gente mostrar a tua rua e a gente vai manter contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura para poder ver qual é o cronograma de conserto aí, de manutenção da Avenida Charlotte aí no Campo Dourado. Tá bom, obrigada, viu, Walter? Tudo bem, obrigado a você. Fala com a produção, tá? Tudo bem. Olha só, gente, a gente trouxe informações lá do Japiim, agora há pouco, reclamando sobre a construção de ponte para que as famílias tenham acesso às escolas que ficam ali no Japiim. E a gente também trouxe a denúncia do Walter Nascimento que vem lá do Campo Dourado reclamando que a Avenida Charlotte, a principal avenida do Campo Dourado, que inclusive é o local onde ele tem o negócio, está esburacada. E porque está esburacada, não está com acesso de ônibus e ele reclama que dois ônibus já ficaram, já interromperam o tráfego ali pela Avenida Charlotte porque muito buraco, o 040 vai quebrar e a empresa proibiu o motorista de andar pela avenida e o 805, que é o executivo, também não está passando por lá. Então a produção já está falando mantendo contato com o Walter Nascimento para a gente ligar para a Seminf e saber da Seminf o que é que a Seminf vai fazer com relação à Rua Charlotte lá do Campo Dourado. São 11 horas e 49 minutos, 11h50, você que tem do outro lado, sabe que quando eu vim para cá, para esse cantinho aqui do nosso cenário, do nosso estúdio, eu vou falar da Reverso 92. Está aqui Reverso 92, o seu jeito reverso de ser, a gente tem a Lei de Nascimento bem nascida que está lá nas duas lojas da Reverso 92, na Ui Shopping e lá na Grande Circular e daqui a pouco a gente vai trazer uma surpresa para você, olha aí a surpresa já mostrando um pouquinho. A gente vai para o intervalo, volta já já, não sai daí não.